Arborizado, bonito e lindo. É aqui que se encontra a igreja anglicana, paróquia São Lucas e é aqui que temos uma membra anglicana. A esperança de um dia a volver, com sua presença, poder me guardar, leva a mim, não me entrega a mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 apóstolo de Jesus o seguia a tempos na realidade Tomé estava apenas fragilizado na sua fé quando as vezes não acontece com a gente estar fragilizado na nossa fé não estar com esse Espírito ressuscitado quando o reverendo diz, o Espírito do Senhor seja convosco seja também contigo nós estamos fragilizado na nossa fé Tomé também Tomé não só recuperou a sua fé como testemunhou publicamente, meu Senhor e meu Deus foi uma luz tão régua graças àqueles a doida não foi só a aparição de Cristo mas foi a comunidade que o apoiou a comunidade que não o criticou a comunidade simplesmente compreendeu e disse no momento que o Senhor é o que o Pai é o que é assim diante diante disso meus irmãos meus irmãos nós precisamos compreender que o único e verdadeiro sacramento que vem do Pai é Jesus amém aqui na comunidade nós tocamos ouvimos a Ele e tocamos e nós somos missionários do Pai então a nós compete a fazer como Tomé depois de ouvirmos depois de tocarmos resolvemos as nossas questões pessoais de fé e exterminávamos dizendo meu Senhor meu Deus as nossas comunidades e a tanto a igreja como as comunidades que nós outros ciclos sociais nós frequentamos estão cheios de Tomé não é verdade? não são em pé são pessoas que estão apenas para o agilhador bom e aí então vamos nós A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL